O tiroteio ocorreu numa praça ao lado da 7ª Delegacia de Polícia, no Parque Alvorada, na Zona Norte de Teresina. Um homem conhecido como Maurício foi perseguido e, correndo em direção ao DP, tentava fugir de pessoas de uma gangue rival. Um cidadão que passava exatamente na hora dos disparos, que não tinha nada a ver com o conflito, identificado como Márcio, foi atingido. As marcas de sangue dele ainda podem ser vistas na calçada em frente à delegacia. Márcio está internado no HUT, Hospital de Urgência de Teresina, mas não há informações sobre o seu estado de saúde. Segundo o chefe de investigação, Paulo Afonso, duas pessoas armadas, numa motocicleta, dispararam contra Maurício, a vítima, que depois do ocorrido, não registrou o boletim de ocorrência. A gente se encontrava aqui na porta do distrito, quando dispara um cara atirando num rapaz que já tem até passagem pela polícia, ele veio correndo, pediu ajuda aqui. Ele chegou aqui, os elementos nos avistaram e eles retornaram. Segundo o chefe de investigação, Maurício, que estava sendo perseguido e já tem passagem pela polícia por assalto, já tentou intimidar policiais do 7º DP, exibindo armas em outras ocasiões. No local, impera a lei do silêncio. Os moradores temem prestar qualquer informação. Há cerca de dois meses, outro rapaz também foi alvejado com seis tiros e morreu, a menos de 100 metros da delegacia. Audácia que não impede a polícia de continuar trabalhando para manter a ordem na Zona Norte. A audácia é a audácia, é que a audácia é grande. Mas vocês estão aqui exatamente para poder combater essa situação? Atento com essa bandidagem aí. Vamos deixar que eles venham para cima da gente, que a gente dá a resposta.